Olá pessoal, estou recebendo aqui mais uma remessa de elástico e fitas, essa vez aqui é o elástico 3060. O que é 3060? Ele é 3mm esse furinho interno e 6mm externo. Então é 3060. Resumindo, é um elástico tubular de 6mm. Isso para quem gosta de potência, de pancada, de munições pesadas. É um elástico potente e com uma longa, longa durabilidade mesmo. E é um elástico de fora, importado, tem qualidade. Como que se vê a qualidade do elástico? Se se baseia assim, vou pegar aqui aleatoriamente as pontas aqui, só com a mão aqui. O furinho tem que ficar sempre no meio. Não sei se consigo focar aqui. Bem no meinho ele está, não dá para ver bem, mas é no meio. Todos eles no meio. Vamos pegar esse outro aqui aleatoriamente e vamos ver aqui. Furo no meio. Então ele mostra que tem uma ótima qualidade. Exato. Então eu tenho ele aqui, já uns cortados de metro em metro, que a gente vende de metro em metro. E aqui também chegou uns dardos para pesca aí, quem gosta da área de pesca aí. Apesar que é uma área bem bacana aí, mas eu ultimamente não estou tendo tempo para me dar umas pescadas aí, dar umas... usar esses dardos aqui. Então ainda tenho 9 unidades desses dardos. Vai chegar mais 15 unidades, que eu peço semanal ou quinzenal as mercadorias. E aqui também chegou 200 par desse elástico aqui. Pelo menos ele vem como se fosse marca Precise, mas apesar que eu não consto aqui. A marca Precise equivale a GZK, é uma ótima qualidade. E ela é de 0,7 milímetro de espessura. A maia é para a esfera. Então se você quer esse par de elástico aqui para munições pesadas, bolinha de gude, por exemplo, aí não é indicado, porque é maia pequena para a esfera ou munições pequenas. Então já estou sendo bem claro aí para você não comprar essa fita, esse elástico contando que essa maia seja uma maia grande. Ela é uma maia pequena. Ela seria que pôr uma outra maia nesse elástico aí. Ok, pessoal? Então, resumindo, chegou o 3060, que é 36 milímetros de espessura. E é vendido de metro em metro. Então, se alguém quiser esses itens, algum desses itens, está na nossa lojinha virtual disponível, senhordoestiling.com.br. E o link eu vou deixar embaixo do videozinho aí, para a hora que vocês quiserem acessar, é só clicar em cima ali. Ok, pessoal? Obrigadão e até. E aí Obrigado.